Olá gente, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo um vídeo aqui, tentando desenhar mesmo Eu tô tentando desenhar Até que difícil de desenhar Não sei desenhar ela, eu tô tentando Tô tentando fazer a melhor que eu posso Ainda mais no notebook, gente Na verdade no computador Eu não sei desenhar Podem falar pra mim Desenhar uma coisa aqui no notebook E eu não vou conseguir Eu só faço vídeo mostrando meus desenhos Que nunca faço desenhando Se for pra desenhar, faço Sempre no lugar mais difícil Vocês já sabem, né? No computador Desculpa aqui que eu errei Ok, vou falar mais alto só pra vocês ouvirem Porque eu já sei que ninguém dá pra ver Porque eu tenho outro canal Aí uma menina falou pra mim Falou assim Nossa, eu falo muito baixo Então eu vou tentar falar mais alto Desculpa aí, gente Que eu fiquei um pouquinho mais queda Eita, eu fiz errado aqui Eita, de novo Peguei a borracha Manguei, manguei Eu não sei desenhar ela Ela é muito difícil Só isso que eu sei Ela usa o batomzinho Ela é menina Ninguém se fala que ela é menina No, 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 no Ela é menina Tchau 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 Tchau